Música Primeiro final de semana da Expo Farroupilha e 23ª Fenaquive foi de fraco movimento Em alguns momentos corredores da feira estavam quase que vazios Na maior parte do primeiro final de semana da Expo Farroupilha e 23ª Fenaquive Os corredores dos pavilhões do Parque Cinquentenário estiveram com muito pouco público Com exceção do domingo, entre as 14h30 e as 18h30, o restante do final de semana foi de fraco movimento Muitos expositores se queixavam do desempenho ruim em termos de vendas no início da noite do domingo No espaço montado para abrigar as cervejarias artesanais, o movimento também foi abaixo do esperado Sete indústrias de cervejas artesanais estão oferecendo os seus produtos aos visitantes do evento Para um dos expositores do espaço das cervejas artesanais, a proposta é boa Mas faltou divulgação, além da data da realização do evento, não será melhor para o segmento de cervejas artesanais Na verdade eu achei uma proposta super interessante, a ideia é muito boa Como é a primeira vez que está acontecendo dentro desta feira o espaço Biergarten A gente vê que tem melhorias a serem feitas, principalmente para que nós consiga atrair o público para esse espaço E vir degustar as cervejas, principalmente produzidas aqui na nossa cidade Que hoje já são várias cervejarias, a maioria delas produzindo aqui na cidade Então isso só vem a engrandecer a feira, que já teve um diferencial esse ano Que se tornou o CESPO, Farroupilha, Fenaquiva, então já mostrando, expondo já um pouco mais a nossa indústria E nós por a cervejaria ser considerada uma indústria, para nós também esse espaço agrega bastante Esperamos que o público entenda essa proposta, venha conhecer Porque Farroupilha só tem a ganhar Várias cidades apostaram nos espaços de cervejas artesanais E Farroupilha também está tendo essa iniciativa, já tem outros também Mas essa é uma que eu principalmente aposto muito que pode crescer com o passar dos anos E até nesse mesmo evento, até o final do evento Esse espaço Biergarten aqui de Farroupilha conta com sete cervejarias? Sete cervejarias e mais quatro food trucks, né? Fazendo desde lanches, hambúrgueres gourmet, pizzas, mini pizzas, coxinha Também tem o pessoal ali também Batata frita Batata frita Então tem o espaço bem diversificado, acho que a gente só tem a ganhar com isso Agora o primeiro final de semana, todos estão relatando isso O público foi muito abaixo do esperado Se refletiu aqui também? Também, também Acho que o público, ele está vivendo um momento de otimismo Mas ainda a economia não está como a gente gostaria Nós como empresários gostaríamos que a economia já tivesse dado resultados de melhora Então vamos apostar que esse ano vai ser um ano de recuperação Para que no próximo ano a gente consiga começar a colher esses frutos aí Aqui para o espaço foi muito bem planejado Faltou talvez um pouco de divulgação a mais Já que é uma novidade também junto com a própria Expo Farroupilha? Eu acredito que sim Se intensificar a divulgação durante essa semana Na próxima já deve refletir num resultado um pouco melhor Então a gente tem tudo para poder fazer esse espaço se tornar mais cheio na próxima semana Principalmente pelas atrações que vão ter aqui Nós temos sempre DJ aqui tocando música ao vivo Tem o pessoal também fazendo um som também ao vivo no acústico Então venham para cá pessoal Venham para a Expo Farroupilha Para o espaço Beer Garden Fica bem na entrada à direita Que vocês vão se surpreender com um espaço bacana Que foi criado aqui com uma visão fantástica Inclusive para a pista do Bicicross Que vai ter no próximo final de semana Campeonato Nacional de Bicicross Então venham para cá que está bacana Bom, e como é que está a questão das cervejas artesanais? O mercado vem crescendo O cliente, o consumidor está abrindo mais espaço para esse tipo de produto também? Sim, na verdade o espaço, o momento da cerveja artesanal Ele é um momento de conhecimento Todo mundo está aprovando cerveja De todas as cervejarias Não tem fidelidade Hoje as pessoas querem conhecer o novo Então tu lançou uma cerveja nova O pessoal vem, conhece, degusta E cada um vai escolher a sua favorita Se a minha é a Pilsen, ou é a Vaz, ou é a Ipa Então é um momento que vai formando opinião do consumidor E isso é muito natural A nível mundial, a nível Brasil O Rio Grande do Sul hoje É o estado com o maior número de microcervejarias no Brasil Inclusive superando São Paulo Que é a nossa maior potência, digamos assim, de mercado O Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de cervejarias registradas Olha só que interessante Bom, voltando para a Expo Farroupil e Fenaquive A data pode ser novembro ou talvez não é a data mais propícia para a nossa realidade? Eu diria que para o nosso produto é uma data que é interessante, ela é bacana Mas ao mesmo tempo ela também confronta com muitos eventos do segmento cervejeiro Então acaba dividindo o público Então como as outras feiras eram no inverno A gente não tinha essa concorrência tão acirrada de outros eventos Então o meu resultado na outra feira foi bem superior